A presidente e candidata Dilma Rousseff, do PT, vai enfrentar o candidato do PSDB, Aécio Neves, no segundo turno das eleições presidenciais. A indefinição do eleitor até o último minuto contribuiu para uma virada de Aécio Neves. Foi somente na reta final da campanha eleitoral, na véspera da eleição, que o tucano superou pela primeira vez nas pesquisas a candidata Marina Silva, do PSB. Com 99% das urnas apuradas, Dilma recebeu 41,5% dos votos, Aécio 33,5% e Marina 21%. Nas ruas de São Paulo, no domingo de votação, o clima de indecisão até os momentos finais era evidente entre os eleitores. Em Pirituba, bairro em que o PT teve votação expressiva nas últimas eleições, o desejo por mudança e a decepção com a política atual fez com que muitos eleitores permanecessem indecisos até a última hora do voto. Não senti confiança, para ser sincera, em nenhum deles. A senhora estava falando que a senhora nunca se sentiu tão indecisa quanto nessa eleição? É, com a idade que eu estou, com o tempo de votação que eu tenho, eu nunca tive tanta indecisão quanto agora. E quando que a senhora decidiu? Hoje. Agora, estou até procurando o número porque eu nem sei o número dele. Bastante indecisa, vou fazer como minha mãe. Em quem você votou para presidente? Para o Aécio. E por quê? Porque eu acho que só ele para mudar mesmo, 12 anos de PT já bastou, não chega. E o vermelho não combina com o Brasil. Eu votei em branco. Por quê? Foi uma opção minha, estou muito desmotivado e muito desacreditado dos políticos, entendeu? Então, eu optei por votar em branco. Eu votei na Luciana Genro. Quando que você decidiu? Praticamente ontem. Em quem você vai votar para presidente? Votar no Aécio. Por quê? Olha, porque eu estava assistindo lá o debate, tudo, e uma parte que eu assistia até me comoveu, até ele falou do negócio do plano de saúde e tudo. Então, como ele falou, vamos apostar nele agora, né? Eu gostaria que fosse o Aécio ou o Eduardo Campos, que infelizmente Deus o levou. Na tarde do domingo eleitoral em Pirituba, Rosana foi uma das únicas a declarar voto no PT. Dilma. Por quê? Ah, porque eu acho que ela fez bastante coisa nesses quatro anos e eu acho que ela vai continuar fazendo, né? Eu mesmo, que eu sou dependente do Bolsa Família, então foi uma coisa muito boa, que ela, né, deu continuidade do Lula, né? Aqui nos Jardins, o rumo que o novo governo dará para a economia está entre as principais preocupações do eleitor. Em quem você votou para presidente? Aécio Neves. Por quê? Ele tem uma melhor política econômica, né, está tendo que mudar agora. E a volta do Armínio Fraga para ministro da Fazenda. Eu vou votar na Marina. Por quê? Antes de mais nada, contra o PT. Acho mais fácil para o segundo turno a Marina vencer a Dilma do que o Aécio. Em quem você votou para presidente? Votei na Dilma. Por quê? Porque eu fico preocupada em diminuir as desigualdades e a questão do pleno emprego para mim é fundamental. Menos expressivos nas urnas, Luciana Genro, do PSOL, e Eduardo Jorge, do PV, aparecem como alternativas no Reduto Tucano. Eu votei na Luciana Genro, do PSOL. Por quê? Porque eu acho que é a pessoa que tem um discurso mais coerente, porque eu acredito nas ideias dela, que ela realmente quer fazer alguma coisa diferente. Eu acho que a política hoje em dia está precisando de uma mudança e ela que me traz confiança para isso. E você, em quem você votou para presidente? Eu votei nela também, mas para mim foi difícil. Quando você decidiu? Essa última semana, eu acredito. Eu votei no Eduardo Jorge. Por quê? Porque eu acho que ia ser bom para o Brasil mudar um pouco os partidos que estão no poder e porque eu gosto das propostas dele. Na Vila Madalena, o desejo também é de mudança. Votei na Marina Silva. Por quê? Porque dos candidatos que eu analisei, no meu contexto, ela foi aqui e chegou mais perto do que eu estou imaginando para que o Brasil possa melhorar. Eu fiquei entre a Marina e o Aécio, mas eu acho que eu me identifiquei mais com o Aécio. E aí Legenda por Sônia Ruberti